Meia-noite da prisão Todos estão calados, tristes e abençados De repente, policiais começam a cantar O Senhor é grande e pouco, o Senhor é muito curado de forma carol Todos estão a prevenção e a minha nova amarela Cantavam dizendo que Deus é o maior Cantavam dizendo que Deus é o maior Cantavam dizendo que Deus é o maior Pelo louvor 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 Pelo louvor